Você tem mais de 60 anos e se aposentou? Continua contribuindo? Você sabia que você pode aumentar a sua renda? Já ouviu falar em desaposentadoria? Estudos do BGE mostram que a população idosa tende a aumentar no Brasil. O país tinha em 2012 cerca de 21 milhões de pessoas com a idade igual ou superior aos 60 anos. E a estimativa é que o país chega a 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos até 2025. Envelhecer é muito mais do que aumentar a idade, não é verdade? O brasileiro com mais de 65 anos é ativo socialmente e pode ter um emprego. A população da melhor idade está se reinventando a cada dia. E a política pública deve olhar para os idosos com mais carinho. Investindo em saúde, segurança, lazer e numa boa mobilidade urbana. Melhorando assim as condições das calçadas, por exemplo. Com o aumento do número de idosos no Brasil, será que algo muda com as nossas leis? O idoso conhece e faz uso dos seus direitos. Que ele precisa ter, não é verdade? Mas ele conhece. Fique com a gente. Saiba mais sobre o assunto. O Alerta Geral está começando. Olá, boa noite. Hoje a gente vai discutir um assunto muito interessante. Os desafios dos idosos na sociedade. Este é o tema e ele serve para as pessoas que já chegaram nessa fase e para aquelas que ainda vão chegar nela, na verdade. Quando a idade vem, o corpo sente e os gás com a saúde aumentam. Sejam eles com remédios, com plano de saúde. E importante também nessa área promover políticas públicas que aumentem o bem-estar desse grupo. A terceira idade de hoje não consegue se programar para uma aposentadoria tranquila. E muitas vezes não se sustenta com o benefício que recebe. Aí tem que voltar a trabalhar. Mas será que tem como planejar como ter uma vida de aposentado mais tranquila? E a falta de respeito com os nossos mais velhos também é um assunto do programa de hoje. Você já deve ter ouvido falar de golpistas que abusam da inocência de algum senhor de idade no telefone ou assaltar até uma senhorinha que foi empurrada no chão da calçada. A violência está no Brasil. Tudo. E assim como o desinteresse e as necessidades dos mais velhos. Para esse debate, esses assuntos que falam sobre os desafios dos nossos idosos, nós convidamos o advogado Anderson Ribeiro, o coordenador especial de políticas para o idoso Felipe Willer de Araújo e o educador em finanças de pessoas Ophir Viana Fico. E, além disso, vocês são sempre os nossos convidados. Pega o seu telefone aí, anote o telefone para você poder ligar rapidinho para a gente. Passa rápido. 31-3209-3301 Ou enviar aí o seu e-mail para a gente no alertageral.redesuper.com.br Temos também o nosso Twitter. É o arroba alertageral.tv Bom, queridos, quero dar boas-vindas para cada um. E, nesse momento, quero iniciar com a curiosidade que eu garanto que a maioria está pensando. O que é esse negócio de desaposentadoria? Doutor, explica para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, o que é a desaposentadoria? Fernando, a desaposentadoria é para aquela pessoa que já aposentou e continua trabalhando ou voltou a trabalhar. Então, ela tem o direito de computar esse tempo a mais de sua contribuição e fazendo o aumento da sua aposentadoria. Então, basta que ela já esteja aposentada e continue trabalhando ou trabalhou por algum tempo. Ela tem o direito de fazer uma revisão na sua aposentadoria, revisão essa que vai aumentar, sem dúvida, o valor do seu benefício. Ela pode mudar o benefício? Sim, ela pode mudar o benefício também. Mesmo aquelas pessoas que são aposentadas por especial, ela pode mudar o benefício para a aposentadoria por contribuição, desde que seja vantagem. E essa vantagem é feita através de um cálculo. Nós chamamos de cálculo de desaposentação, onde nós vamos pegar as contribuições após a aposentadoria, juntamente com o que ela já contribuiu, e chegar em um determinado valor. E esse valor é que vai demonstrar se é vantajoso para ela desaposentar ou não. Em via de regra, tem sido sim. E como é que é o processo? A pessoa tem que entrar contra o INSS? Exatamente. O único meio de conseguir esse aumento da desaposentação é judicialmente, porque o INSS não reconhece, via administração, a desaposentação. É negado, o INSS nega, e aí a gente entra com a ação judicial, onde o resultado é positivo. Já temos decisões do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, onde já pacificou o entendimento que o aposentado tem um direito da sua desaposentação, que significa uma revisão da sua aposentadoria. Quer dizer, no fundo, a nossa autoridade maior sabe que tem que pagar e fica esperando ser provocada. Em vez de simplesmente, como uma súmula vinculante, passar para todo mundo o reajuste devido. Exatamente. Talvez pelo já famoso conhecido, que o brasileiro não tem o hábito de reclamar, e então só judicialmente mesmo que consegue a sua desaposentação. Está vendo? Você já aposentou, você tem direito de talvez rever aí o seu benefício. Vale a pena olhar. Há pouco tempo atrás eu ouvi que aqui no Brasil, até hoje, ainda estão pagando gente que tem dinheiro no fundo 157. Isso tem mais de 40 anos. E quase um bilhão ainda ficou no fundo 157. Então, se você tem o CPF do seu pai lá, se ele tem muito tempo que você não conversa com ele, pega o CPF, liga lá e descobre, arriscar de achar dinheiro no fundo 157. Bom, Felipe, você que mexe na área do governo, no Estado, e existem as políticas públicas em relação aos idosos. Explica para a gente, para os nossos telespectadores, quais são os programas que hoje o Estado possui para poder realmente trazer mais valorização à vida do idoso. Bem, Fernando, vou aproveitar aqui a oportunidade. Eu estou quase fazendo consulta. Eu estou com duas pessoas aqui. Eu já estou agenciando. Mestres aqui ao meu lado. Eu falei, eu vou perguntar como é que eu vou aposentar e como é que eu vou cuidar das minhas finanças. São os problemas que todo mundo fica preocupado. Quando está aposentando e a finança? Como é que vai controlar isso? Bem, mas eu acho que o que nós... Eu gosto muito de citar é que falar de envelhecimento no país é novo. Até, há algum tempo atrás, era o país dos jovens, era o país que não iria envelhecer. Então, com a vinda aí do Estatuto e depois com os dados do IBGE, que é a população, a inversão da pirâmide etária, hoje nós já somos, só em Minas Gerais, mais de 2 milhões e 400 mil idosos. Então, acho que aí veio toda essa preocupação. Bem, falar das políticas públicas, vamos citar. Às vezes a gente não consegue pensar no olhar sem que elas existem. Bem, Minas Gerais é o estado com o maior número de 100 de referência da assistência social no Brasil, nós temos que são os CRAS, que está dentro da política da assistência social. Nos municípios do interior são conhecidos como casas da família. Lá, por exemplo, tem os grupos de convivência. E como na sua chamada eu observei falar da saúde, esses grupos de convivência são geridos através dessa política da assistência, dos centros de referência, eles desoneram a saúde. A partir de uma melhoria do convívio social, de trazer esse idoso para esse convívio social, você desonera a saúde, que ele se torna um ser ativo, saudável. Hoje, o que se... Uma boa parte das enfermidades, hoje eu vou falar que a grande maioria tem um fundo psicossomático. Com certeza. No momento que ele volta para aquela inclusão social, encontra as outras pessoas, vai dançar, vai brincar, joga baralho, fazer atividades em conjunto. Eu falo muito que o idoso é um senhor, ele não é um senhor de direitos, ele é um senhor com mais direitos. Sabedoria, conhecimento, é só com os anos que nós vamos conseguir adquirir. Temos a Academia da Cidade, que tem todo o Estado de Minas. Então, só para comentar o seguinte, primeiro são os centros de referência. Os centros de referência da assistência social, eu acho que é... Então, a pessoa pode procurar isso em Belo Horizonte, em outras cidades, em todas as cidades, liga para um telefone de informações, tem algum desses? Olha, se entrar no site da CEDES, lá tem uma relação... Site da CEDES, qual qual é o site? A Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, né? Entrando lá na área da Subsecretaria de Assistência Social, tem uma relação grande, da onde... Fala todas as cidades que possuem. As cidades, todas possuem. E bem no interior, tem um outro nome. É, tem Casa da Família, Crás, que eu gosto de falar assim de referência da assistência, que nós conversamos muito, quando ele vai falar de TEDES, ele fala Crás, Créas. Aí a gente fala assim, e aí não só o idoso, mas a população fala assim, que linguajar, PSF, Créas, Crás, que coisa é essa? Então, na área da saúde, por exemplo, nós temos o Programa Saúde da Família, que também tem, em todos os municípios de Minas, Minas tem mais de 1.300 equipes da saúde da família, na área de, olha, ciência e tecnologia. E não paga nada, viu, gente? Quer dizer, se você é no interior, em qualquer cidadinha menor, onde tem muita facilidade na prefeitura, chega na prefeitura, aonde que é a casa de referência? Onde que é o centro de referência? Onde que é o centro de referência? Nós temos lá curso de informática, que eu acho que hoje é fundamental, e com uma situação interessante, idosos aprendendo até o Facebook, o Orkut, e aí entra um senhor e acha um neto que não via há cinco anos, lá na Alemanha. Vovô, o que você está fazendo aí? Olha, não é, eu acho que é manter vínculos familiares. Aí, o Travessia Nota 10, que alfabetiza o idoso da área rural, ele não é só para o idoso, mas mais de 60% são idosos. Então, nós temos várias ações na área de trabalho. Nós vamos voltar, não é para você poder explicar de pouco a pouco. Vamos passar aqui, que eu estou precisando aprender aqui com o Fio. O Fio, a gente sabe que é um dos grandes... Nós fizemos aqui no nosso Facebook, na fanpage nossa, a gente faz um levantamento, como se fosse uma enquete sobre os maiores desafios. E até o final, nós vamos passar aqui realmente qual foi o maior desafio do idoso, que a população em geral comentou. E um dos grandes desafios é a finanças. Como que ele controla, como é que ele faz. E além das dificuldades familiares, explica um pouco para a gente assim, quais são os maiores desafios hoje do idoso, quando chega na época, nesse ponto de finanças. Será que ficou mais caro os remédios? Será que o plano de saúde também encarece demais a conta? Será que é porque ele ainda quer ajudar muito em casa? O que que hoje mais pesa em questões de finanças no idoso? Planejamento. 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 Você quando fala em finanças pessoais, você quando fala em aumentar a sua renda, você tem que planejar. Porque não vai vir esta sua melhoria através de uma varinha de condão. Depende de você, somente de você. Você quer uma falta de controle, então? Não sabe quanto entra e não sabe quanto está saindo. Quando nós falamos falta de educação financeira, nós já estamos querendo dizer que a pessoa caiu num desequilíbrio financeiro. Agora, para você ter ideia de como é importante esse fato para esse extrato da população, que é o extrato da população dos idosos no Brasil, é que existe um índice específico para medir a inflação para esse extrato da população, que é o IPC3I, que é o índice de inflação dos consumidores entre 60 e mais anos. Quer dizer, a cesta básica aí é diferente. Não, a cesta básica é que exatamente vai fazer essa medição. O índice dos consumidores de terceira idade, o índice de inflação, ele vai possibilitar ao governo fazer suas políticas públicas e demonstrar também para os idosos que ele precisa cuidar da sua vida financeira. E ele só pode cuidar da sua vida financeira se ele planejar essa sua vida financeira. Daí um alerta que a gente dá, muito importante, aos jovens que estão ali na faixa de 30 e 40 anos. Se eles querem se tornar independentes, se eles querem não depender de opiniões até de intervenções na sua idade de idoso, eles já têm que começar a planejar a partir de agora.